Agora, olha a honestidade do que é um homem de Deus. Eu sei que essa mulher tá triste, mas eu não sei o que que é, porque Deus me encobriu. Sabe quem tá falando isso aqui? Eliseu. Sabe quem tá falando aqui, meu irmão? Um homem de Deus, de uma grandeza, um profeta dos top. Quem te falou que Deus mostra tudo? Aí sabe o que que acontece? Você fica atrás de revelação e profecia, porque aquele irmão ali revela, aquele irmão profetiza. Aí tem uma demanda sobre o cara. Se ele não profetiza e não revela, não é homem de Deus. Então ele acaba falando o quê? O que Deus não mandou ele falar. Homem de Deus tem compromisso com aquilo que Deus revela. Deus não revelou? Não revelou. Acabou. É Deus que revela? Não tem nada a ver com minha reputação. E a minha reputação de profeta? E a minha reputação de visionário? E a minha reputação? Como é que fica? E a minha reputação que, quando eu oro, cura? Irmão, essa coisa é muito séria. Homem de Deus, fala aquilo que Deus manda falar. Não mandou? Não sei. Bem, eu tô percebendo que ela tá triste. Mas eu não sei o que que tá acontecendo. Agora, essa mulher aqui é da arminha. Olha o que que ela diz. Ah, se os crentes fizessem isso hoje. Ah, Jeová. Se os crentes fizessem isso com hoje. Que gente que diz que teve revelação, que disse profecia, que falou um monte de coisa. Versículo 28. E disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Olha a mulher pro profeta, meu irmão. Te pedi alguma coisa? Você disse que ia ter um filho? Ele tá morto. E eu falei, não mintas pra mim. Ela foi lá cobrar. Por isso que eu oriento aqui pastores evangelistas da DEVEC. Eu oriento eles. Não dê data. Irmãos, até dia 30 de novembro. Até dia 30 de novembro. Deus vai operar milagre na vida de vocês. Se eu sou ovelha. E o cara libera uma palavra dessa pra mim. No dia 1º de dezembro, quando eu cruzar com ele, não aconteceu nada. Servo do Senhor, aqui. Você pregou num culto aqui na DEVEC, dizendo que até dia 30 de novembro, Deus vai fazer. Deus não fez nada. Então você é um mentiroso. Não faça mais isso. Eu oriento. Não dê data. Uma coisa é dizer assim. Irmãos, até 30 de novembro, Deus vai abrir a porta pra muita gente aqui. Oh, oh. Abrir a porta pra muita gente não é pra todos. Mas se eu tô numa plateia dessa e digo assim. Até o dia 30. Aleluia. Hum, mistério. Manto. Até o dia 30. Vai chegar o milagre. Vai vir um novo de Deus pra você. Vai ter que vir. E aí eu pergunto a vocês. Deus faz com todo mundo ao mesmo tempo até o dia 30? Não. Então quando um cara vem com essa conversa, em três meses, em dois meses, eu falo, ai, 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 ui, 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 ui. Ai, meu Deus do céu. Não fica datando nada não, brother. Você pode dizer, ó. Em três meses, muitos aqui, Deus vai abrir uma porta disso e daquilo. Muitos. Muitos não são todos. Tá o correto. Agora, na hora que eu libero uma palavra pra todo mundo, tem que acontecer. Se não acontecer, eu sou mentiroso. Se os crentes questionassem aqueles que dizem, olha, eu vi na tua vida, ei, hum, eu vi uma bandeja, ou terra, ah, de prata, com muito ouro em cima. Ouro significa prosperidade. Ouro significa bênçãos e sobrebençãos. Em três meses, falou direto pra você, esse então é melhor ainda. Anota, bota o nome e do lado. E espera os três meses. Não aconteceu, caça o cara. Caça o cara. Aqui, filhinho, de tal, tal hora, em tal lugar, você falou que em três meses ia acontecer isso aqui. Tá anotado aqui. Isso é mentiroso. Ou muda, ou se lasca. Agora, só que ela não foi falar com um bobo. Ela tá falando aqui com um homem de Deus. Agora, escuta isso. Rapaz, a mulher, essa mulher é quente. Essa mulher é quente. Versículo 29. Aí o Eliseu disse a Jesus, singe os teus lombos, toma o meu bordão à tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. Se alguém te saudar, não lhe responde. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Versículo 30. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Eu não quero ter que ser o carimbador. Eu quero o chefe dos carimbadores. A história é essa aqui. Não hei te deixar. Eliseu não teve jeito. Teve que se levantar e seguir. É igual aquela história. O Senhor disse pra Moisés, eu vou mandar um anjo diante do povo. Moisés disse assim, se tu não for comigo, eu não saio daqui, eu não quero um anjo, eu quero a tua presença. Tem gente que aceita coisas, sabe, inferiores. Quem falou foi você. Eu quero você. Não ajuda a mandar assistente do quinto carimbador, não. Eu não saio daqui se eu não sair com você. Aí, Eliseu sai. Ô, Geazi. Olha o miserável como é que é. Versículo 31. E Geazi passou diante deles. Já não tinha mais autoridade. Porque quem estava era Eliseu indo. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe o aviso dizendo, não despertou o menino? Claro, ô mané. Quem mandou tu passar à frente? Ele pegou e saiu. Foi na frente. Essa é minha. Au, quando o profeta chega lá, o garoto tá vivo. Ih, o bordão. Ih, moleque. A autoridade não tá com você, irmão. A autoridade tá em quem lhe concedeu a autoridade. Tem gente que quer fazer coisa na igreja. Você só faz porque tá devado de uma autoridade. Se a autoridade não lhe conceder mais autoridade, fica na tua. Você perdeu a autoridade pra fazer. Ô, Jesus. Abre os olhos do povo. Tá aqui. É o precipitado. Quer fazer o que não precisava mais fazer. Agora, olha aqui. Versículo 32 ao 37. Chegando, Eliseu, aquela casa. Eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta. Ele ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele. Os seus olhos sobre os olhos dele. E sua mão sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele. A casa do menino aqueceu. Depois voltou. Passeou naquela casa de uma parte para a outra. Tornou a subir. Se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou sete vezes. O menino abriu os olhos. Então chamou o jazia e disse. Chama essa tsunami. Chamou-a. Veio a ele. E disse ele. Toma teu filho. E veio ela. Se prostrou a seus pés. Se inclinou a terra. Tomou o seu filho. E saiu. O resumo dessa história é. A mulher que não desistiu do que era seu. A pergunta que eu faço para você é. O que é que você está desistindo só por causa da dificuldade? O que é que você está desistindo da sua vida só por causa do empecilho? O que é que você está desistindo da sua vida só por causa do momento difícil? O que é que você está desistindo da sua vida só por causa de um erro? Por quê? Por que você está desistindo de algo só porque o impossível bateu na tua porta? Essa mulher não desistiu do que era seu. Menino morreu? Primeiro. O profeta não disse que o menino não queria morrer. O profeta disse que ele ia ter um filho. Então ela podia, por lógica, dizer. Bem, viveu até 15, 17 anos e morreu. Acabou a história. Ela falou. Não. Eu não vou ter um filho para morrer com 15, 17 anos. Isso aqui é uma promessa. É linda a história dessa mulher porque mesmo quando o impossível bate na nossa porta e se Deus colocou essa palavra no meu coração, tem a ver com você. É porque tem pessoas aqui nesse auditório que estão querendo desistir pelo grau de dificuldade. Não é nem o impossível. O grau de dificuldade. E outras porque é o impossível. Ei! Quem tem a última palavra na tua vida, meu irmão? É o problema, é a lógica, os homens, ó Deus. Ei! O Deus do impossível é o teu Deus. O Deus que abre porta e ninguém fecha é o teu Deus. O Deus que opera e ninguém impede é o teu Deus. O Deus que faz e não pede licença a ninguém é o teu Deus. O Deus de milagres está aqui. O Deus que faz está aqui. O Deus que muda desígnios está aqui. Ele é o Deus todo poderoso. Não desista do que é seu. O Deus que é o teu Deus todo poderoso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma